Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Renato Santana. Pessoal, vou mostrar pra vocês aí na websérie, na sequência dos vídeos. Essa é uma das dúvidas que muitas pessoas têm aí sobre escada de steel frame, né? Eu já mostrei esse vídeo quando a gente fez essa estrutura. Se vocês quiserem ver, tá na playlist, tá? Esse vídeo da estrutura dessa escada. Agora eu já fiz a parte de cima ali, ó. Que era a sequência, tá? Isso é um sistema engenheirado, onde as peças já vêm, né? Fabricada pra mim, só montar, tá? Eu não fabrico nada de peça na obra, tá? Eu, ao menos, só montei. Também já mostrei pra vocês essa montagem, tá? Tá na playlist aí, quem tá entrando no canal que é novo. Corram lá, pra vocês não perderem esses detalhes. Que é o que eu falo isso daqui, ó. Já foi ensinado pra vocês, passo a passo, de como se montar. De como se montar as peças. Lembrando que isso daqui, galera. Essa peça aqui é um box. O que que eu fiz? Quando eu instalei essa escada, a dica que eu vou dar pra vocês também. Quando eu instalei essa escada, ela fica rígida. E eu parafusei esse daqui no local. Porque se eu traciono o parafuso, como é dois montantes. Um montante desse lado e o outro desse. Formando uma peça box que cria uma viga, né? Uma viga, né? Rígida. Pra sustentação dos degraus da escada, tá? Se eu contravento na hora, travo. Depois eu não ia ter uma flexibilidade de tá fazendo a instalação. Tá? Então é outra dica. Então a gente instala primeiro. Parafuso aqui nos cantos. Aquela já tá ancorada nos canos laterais. Aqui embaixo, lá em cima. E assim a gente já trava ela. Aí depois eu coloquei já os degraus. Só que a dica que eu quero dar também é isso daqui, ó. Como eu comecei aí de baixo. Vou mostrar pra vocês. Vem aqui, ó. O primeiro espelho foi parafusado de USB. Essa escada tá dando 1,20 de largura. 1,20, tá? Que é a largura dela. Aí a gente tem que parafusar aqui, né? Aqui, ó. Parafusar aqui, tá? E esse de cima, a gente não tem acesso lá embaixo. Agora esse daqui a gente já tem acesso tudinho subindo. Lembrando que a madeira, ela tem que ficar sobreposta. O que que é isso? É o espelho por baixo e a parte de cima passando, igualando. Esse USB que a gente utilizou, ele é o de 18,3. Ele é o de laje. Ele é mais firme pra pisada, tá? O de dentro foi calculado pra 9,5. Não tem problema que é o espelho. Só que acontece, você tá vendo? Aqui não dá pra ver agora. Quando tava aberto em cima, em cima aqui, eu entrei com a máquina por baixo e parafusei nessa base. Aqui, tá? E assim eu subi parafusando e travando. Um amarrando o outro. Aqui, ó. Só pra vocês entenderem. Que é a mesma coisa lá, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Parafusei aqui por trás. E lá na frente, lá, ó. Como vocês estão vendo, ó. Tá parafusado, que é o espelho por cima. Certo? Então, fica assim, desse jeito. Olha lá, ó. Ó o parafuso de lá pra cá, no espelho. E assim, automaticamente, vai travando a escada, tá? Ela é engenharada. Aqui, a modulação aqui tá de 40 centímetros, tá? Ó, tudo, né? Descendo aqui, ó. Descarregando. E também, dependendo da modulação, ela pega um pouquinho menor. Mas cada, cada, cada quina aqui tem um perfil, tá? E requadro, todinho feito. E assim, a gente foi subindo e fazendo patamar. São dois patamar. Ó. Tem esse daqui. E tem esse daqui. E assim, a gente foi subindo, parafusando a tela em cima, tá? Aí, ó. Uma outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, que é muito importante não deixar de fazer. É esse daqui, ó. Já bem próximo, pra você entender. Tá colada aqui a banda acústica no aço, na pisada. Pra madeira não ficar rengindo. Então, todo o processo da madeira tem a banda acústica, ó. Bem de perto pra vocês entenderem, ó. Tanto aqui. O que que é isso? Tá fixado na lateral do montante. Tá? Deitado, ó. Ó. Bem de próxima, tá vendo? Assim. A pisada, onde eu tô pisando aqui, não vai ter. Vai ter aquele nheque-nheque, né? Direto no conforto ali, tá? Então, eu vou mostrar agora também, o parafuso que eu utilizei. E vou fazer aqui uma fixação, pra você estar entendendo qual tipo de parafuso. Eu uso tanto pra placa do espelho, como pra placa de USB na pisada, tá? Na base. Ó. Agora eu vou mostrar pra vocês, é... A parte do parafuso. Qual o parafuso que a gente tá utilizando pra prender USB 18.3 na pisada e na lateral, tá? É esse daqui, tá, pessoal? Ó. Ponta broca. Preste muita atenção nos parafusos, pra ele ter uma ótima final aqui, ó. Pra ele tracionar legal. Ó. Esse é o parafuso que a gente tá usando. Especial pra USB. Ele é o 32, né? Que é o mais acostumado falado no mercado. Ponta broca. A especificação dele aqui, ó. Nesse caso, a valsiva, ela manda a caixinha com as unidades de 200 nesse caso aqui, mas tem maior, tá? Aí a gente vai trabalhando devido aí a cada caixinha. Esse aqui é o especial mesmo pra steel frame, tá? Ó, bem próximo aí, ó. Pra vocês entenderem, ó. Ó a especificação, tá? E ele é da Cromat, né? Pra steel. Beleza? Então, vamos lá fazer agora aqui o ensinamento pra você ir com o meu parafuso. Ó. Ele tá aqui. Então, eu vou mostrar agora. E aquele ali é a banda acústica. Deixa eu parafusar e eu vou mostrar pra vocês aqui. Como que é? Ó. Fez isso, pessoal? Tá bom. Não pode ficar pra fora e nem muito pra dentro, tá? Eu vou colocar outro parafuso aqui, ó. Pronto. Tá vendo? De preferência, uma parafusadeira de impacto pra vocês não sofrerem, tá? Isso daqui, ó. É a banda acústica autocolante que foi utilizado aqui somente na pisada. Aqui, nessa parte de baixo, tá? Todinha conforme aí os degraus. Então, fica a dica pra vocês aí. É importante fazer esses procedimentos e tomar esses cuidados, tá? Nessa escada, eu creio que o cliente aqui, pelo que eu escutei, vai ser feito madeira, tá? Vai ser feito o trabalho com madeira de base. Mas aí eu vou mostrar pra vocês nos próximos vídeos, tá? Então, se vocês gostaram aí das dicas, do que eu expliquei, faz um favor pra gente. Ajuda nós aí. Deixa um like. Se inscreva no canal. E mantenha o sininho ativado. Pra vocês não perder os próximos vídeos dessa websérie que o Steel na Veia tá fazendo aí pra vocês. Tá bom? Valeu? Forte abraço a todos. Steel na Veia. Tchau. 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 Obrigado.